Contagem regressiva para o Enem. A primeira fase das provas já é neste domingo. E muita gente aproveita essa reta final para revisar os estudos. Ricardo Ferraz está em um cursinho lá em São Paulo e conta pra gente como é que está essa preparação por lá. Ricardo, bom dia pra você! Bom dia, Renata! Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, reta final para esses alunos que passaram o ano todo se preparando para o Enem, que acontece no próximo domingo e é a porta de entrada para muitas universidades públicas e particulares em todo o país. Vamos interromper aqui a aula, ver como é que está, porque a ordem aqui neste tradicional cursinho da cidade de São Paulo é justamente repassar um pouco do conteúdo, mas também manter a cabeça fria para o dia da prova, já que além de conhecer a matéria, um bom preparo psicológico é fundamental para garantir um bom desempenho no Enem. professor Alu, que já é bastante conhecida aqui, dá aula há quanto tempo, professora? 34 anos. O que é importante nessa reta final para esses alunos? Olha, acho que na reta final é manter a calma, o sossego, a tranquilidade. O que eles tinham que estudar, eles já estudaram, eles já sabem, eles têm que confiar neles. Se a gente não confia na gente, ninguém confia na gente. E como é que faz para relaxar? Ah, para relaxar é assim, quer ver? Aplausos Ei, 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 ei. Lembrando que a prova desse domingo é linguagens, ciências humanas e também a tão temida redação. E tem muitas dicas que esses alunos estão pegando aqui que são importantes para o dia da prova. Como, por exemplo, Renata, nada de caneta azul, nem assim, sem ser transparente, que nem eu estou segurando aqui, é caneta preta. Caneta preta, né, professor? Vamos ver essa e outras dicas na reportagem de Pablo Mundi. Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas é preciso muito esforço. Nesse cursinho na Zona Oeste de São Paulo, os alunos aprendem o conteúdo e a controlarem a ansiedade. O que nós fazemos são atividades que nós chamamos de desestresse. Então é um conjunto de atividades, técnicas de respiração, formas de olhar a prova, de encarar a prova, diálogos com a família. A gente sabe que muitas vezes a família fica mais nervosa que o próprio candidato, então é importante a família também se acalmar, né? A Tainara vai fazer a prova pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil. Tem que ter um preparo emocional, um preparo físico, um preparo, assim, mental, tanto para o lado do estudo como para o lado, sei lá, do nervosismo, assim. Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. Quase a metade faz a prova do Enem pela primeira vez. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto como RG, e é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. Está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos, como calculadoras e tablets, além de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. A gente está cuidando para que tudo ocorra tranquilamente. Então, assim, é a reta final, as provas já foram distribuídas, então a gente agora tem entrado em contato com os aplicadores para garantir que tudo esteja ocorrendo normalmente.